O aberto de tênis de Roland Garros, na França, um dos mais importantes do mundo, tem uma versão diferente no Rio Grande do Sul. O nome do torneio, realizado em Porto Alegre, já dá uma ideia do seu objetivo. Rolando Garra, um projeto em que crianças e jovens de 7 a 16 anos aprendem na prática do esporte ensinamentos para toda a vida. As disputas aconteceram no Parque Esportivo da PUC. Um momento de integração, de torcer pelos amigos e de mostrar as habilidades no tênis. A competição reuniu crianças e adolescentes de cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo e Uruguai. Todos alunos da Fundação Tênis, uma ONG que utiliza o esporte como ferramenta de resgate de crianças em vulnerabilidade social. Durante os dois dias de torneio, 700 alunos da instituição competiram em 23 categorias. É aqui que eles colocaram em prática o que foi trabalhado ao longo do ano. Ensinamentos que não envolvem apenas a técnica do tênis, mas também os valores do esporte. A gente passa os valores de amizade, respeito e excelência. E a gente faz esse processo de ensino deles através do tênis, usando esses três valores para desenvolvimento das crianças como um todo. A gente faz um projeto todo junto com as escolas. As escolas colocam as crianças dentro do projeto. A gente trabalha trocando informações com a diretoria das escolas, passando informação sobre as crianças, a gente, das nossas avaliações com as crianças para a escola. Alunos da Fundação, eles têm entre 7% a 10% acima da média do rendimento escolar dos colegas deles de turma. O torneio abriu espaço também para ex-alunos, que puderam passar para os menores exemplos de conquistas possibilitadas pela experiência com o tênis. Alex ficou 7 anos na Fundação e, recentemente, passou em um concurso para a Marinha Brasileira. Comecei no tênis com 11 anos. E, nisso, eles foram me ensinando os valores que tem na vida, o respeito, ajudar sempre o companheiro, trabalhar em equipe. E, nisso, eu fui levando sempre comigo. E aí, teve uma oportunidade que o tênis me deu de ir para um curso. E eu fui, agarrei com as duas mãos, fui, me formei nesse curso. São lições dentro da quadra que inspiram na busca por um futuro melhor. A gente acredita que, para ser um bom tenista, ou para ser um bom advogado, para ser um bom professor, alguma coisa, as qualidades são muito parecidas. Então, a gente não trabalha para eles serem futuros tenistas, e sim serem bons nos que eles podem fazer nas suas profissões. Eles nunca existiram de nós, sempre nos incentivando a estudar, sempre nos incentivando a trabalhar. E, através da Fundação Tênis, enquanto eu estava treinando, eu não estava nas esquinas aprendendo coisa errada. Dia 28, eu inicio a minha vida acadêmica na Ubra, onde eu vou cursar a gestão de segurança. As inscrições para o SISUTEC começaram hoje. São oferecidas quase 290 mil vagas gratuitas em todo o país, em diferentes áreas do ensino técnico. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Enem do ano passado, sem tirar zero na redação. 85% das vagas são reservadas a candidatos que estudaram na rede pública ou na rede privada com bolsa integral. As inscrições devem ser feitas no site do SISUTEC. A primeira chamada será no dia 29 deste mês. Uma missão federal chega em Caxias do Sul hoje para organizar a recepção aos ganeses e acelerar a emissão de documentos. Participam da missão os Ministérios da Justiça, Relações Exteriores, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além de representantes do estado do Rio Grande do Sul. Os novos imigrantes esperam ter a mesma oportunidade que os antigos moradores da região um dia tiveram. Assim como os imigrantes europeus, os mais de 300 ganeses que chegaram na cidade nas últimas duas semanas buscam uma vida melhor no Brasil. Os brasileiros são boas pessoas, eles amam as pessoas. Quando cheguei em Caxias, eu percebi isso e pensei, preciso um emprego e começar uma vida nova. Atualmente, as 100 pessoas que estão alojadas no centro de atendimento ao migrante recebem roupa e alimentação doados pela comunidade. Eu penso assim, que eles estão procurando um lugar para viver melhor, né? Porque lá no estado deles, eu acho que eles não estavam bem. Eu acho que eles estão procurando se habituar. Eu, como trabalho com morador de rua, que também é uma classe bem vulnerável, digamos assim, acho que a gente sempre tem que dar oportunidade para todo mundo. E recebê-los da melhor forma possível. Conforme a cultura ganesa, os filhos mais velhos são responsáveis pelo sustento da família. Essa é a razão da vinda de muitos deles ao estado. Como este professor que não quis se identificar. Minha família é enorme e eu sou o filho mais velho. Então a responsabilidade de cuidar da família é toda minha. Preciso cuidar de 19 pessoas, mas meu pai e suas três esposas é difícil. Até quando esses ganeses ficarão na cidade e se terão boas oportunidades, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. A chegada deles mostrou que a região está cada vez mais no caminho da globalização e da diversidade. A cobertura da reunião do governo federal com a Prefeitura de Caxias do Sul e os imigrantes você acompanha nos telejornais da TVE. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde, no TVE Notícias. Depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio-dia e trinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho